Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar O pessoal acha que é 1 do lado em BIM, mas não, não é Aessa eu não sabia É que eu sou o parente distante dos caras, ta ligado? Aham Tô Positivo Vou dar uma olhada lá depois, eu tô nessas de canal de jogo também. Ah, vou esperar os caras fazerem as notas, aí depois eu vou ver o que eu faço. Enquanto não adianta fazer roltura agora de começo. Ah, eu tô começando o negócio meio profício, eu quero fazer um canal sério de pôquer, que não tem no Brasil muita coisa. Ô, pode ir! Ele tá fora de área de... Já tem dois irmãos mesmo. Tô há seis anos estudando pôquer, conta a tua frente aqui. Amigo W. W, W, não vi. É amigo. Tem bastante amigo. É amigo. Ô, Kojak, onde que dá pra jogar dinheiro real? Pôquer Stars, qualquer lugar na verdade. Mas no Pôquer Stars eu não... Eu entro no Pôquer Stars, não tem nada pra depositar. Tem sim. Vai na conta, caixa e caixa e tem lá fazer depósito. Mas... Ok, automático, acerta uma oposição aqui. Para se tirar! Onde eu olhar! Essa noite tá cobrindo, ó, tático fino, caralho. Carro lotado, ó, prepara para o de fogo. Prepara para o de fogo, calma. Monta essa metralhadora aí, cara. Use esse matagal como proteção. O resto do squad atravessa o outro meio. Contato AW, não pede escada. Dois, pode abrir fogo? Abre fogo, abre fogo. Cara, tô contigo, tô contigo. Mat, fica atrás de mim. Acho que tem papéis aí, cara. Tá telefone, foi mal. Aqui, galera. Vamos tomar essa casa na nossa frente aqui. Meu carro vindo aí. É possível que tenha mais um contato. Tem mais um contato no B. B. Sai da rua. Sai da rua, sai da rua, sai da rua, sai. Sai, 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 sai. Cadê o Bridge? Cadê o Bridge? Bridge, joga uma corda. Joga uma corda no telhado aqui. O tanque vai tentar ficar linha 10, ok? Fica de olho. Alguém cobre um top 5, 110. Cobre um top 5, 110. Botei a corda. Botei a corda. O telhado, galera. O telhado, sobe e deita. Sobe e deita. Não dá as caras. Sobe e deita. Vamos, vamos, vamos. Telhado, telhado. Sobe e deita. Vamos, vamos. Espera um pouco mais aí. Tem uma granada aqui. Vamos, galera. Se espalha um telhado aqui. A gente está sólido aqui. Vamos lá. Pode abrir fogo à vontade, galera. Mas informa onde você está abrindo fogo. Eu estou meio tancando. Contato, contato. Saí dos ideias. Onde está o lugar do prédio. Na marca. No telhado. Estão lá. É no telhado. É no telhado. Bastante contato na marca, galera. Acho melhor não atirar, não. Para não revelar a nossa posição. Ah, mas eles não vão ver uma hora ou outra. Foi só um forte. Foi só um forte. Parece que está bem. Galera, avistou o inimigo naquele prédio. Derruba aqueles caras, velho. No final da rua, ainda está lá o... Meditivo, meditivo. Caiu dentro da casa, fora da casa. Eu caí dentro da casa, fora da casa. Foi teclar ou o estado? Teclar. Não entendo. Caralho. Foi o segundo. Levantei. Scott7, tem inimigo nesse prédio. Você está socundo. Deixar policiais. Deixar policiais. Dentro da... Dentro do morro. Da... User joined your channel. Não pode deixar, eu vou descer. A gente vai manter a posição ou...? Tô cuidando entre 330 e 345. Gente, você for subir uma escada, mas eu sempre cruza pela lateral aqui, ó. Nunca diferente de fazer nada. Sala acomoda na seta de divisão. E se for segurar, a mesma coisa, velho. Descura um... Uau! A R-70 protegendo um novo filho. A R-70. Mestre, levanta os corporeira batida aí. Malão. Não tem dúvida, mas... Olá, Mestre. Vou contigo. Em direção onde os caras estão. Tão escraçado, velho. Tão escraçado. Eu dei. Tão escraçado. Tão escraçado. Tão escraçado. Tão escraçado. Fala local. Tem dois squad no topo da Mesquita. Tão escraçado. Vira pra esquerda aí, ó. Ok. Localizei, localizei. Peraí, peraí, peraí. Não cabe acertar. Levanta, levanta. Caralho. Eu tenho um grande prazer, cara. Ok, toma proteção da unidastra, a norte. Até Juleira, já me dá praia. Segura, segura. Cai. Você caiu aonde, Vodiaco? Na posição das AR, naquela esquina. Aqui é o baixo do norte. Peguei o cara a 200 metros, correndo, cara. Ah, você quer o próximo marco, cara? Positivo, exatamente na marca. Veio pelo norte e me matou por tu alcance. Mais alguém caia daqui. Ele mata um... Quem caiu antes primeiro, que a primeira vez já matou. Drax... O cara caiu antes. Eu vou voltar lá pro P-House. Vou voltar pro P-House. Vou voltar pro P-House. Vivo do Márcio. Vivo. Vivo, aliás. Vivo do Márcio. Ah, médico, levanta... Ó, Draco, você caiu aonde? Draco? Draco? Vivo do P-House. Eu tô exatamente dentro de... O cara eu cuidar? Tá, eu tô indo lá, tô indo lá. Tô cuidando da Rua 300 aqui. Cuidado que tá escondendo. Alguém é que você e eu. Na minha posição, na minha retaguarda, que eu já limpei essa área aqui, velho. Quando você tá indo aí, eu não subi. Eu levo. Pode vir, médico. Vem, vem, acelera o passo. Então, cê tá ali, mano? Elanta ele e entra pra dentro da cabana e segura lá dentro, vai. Vem, vem, vem agora, vem agora, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O PR, ele tem aquele mesmo bug do BF2. Tipo, quando você deixa e encosta perto da parede, as suas pernas ficam aparecendo. Mesma coisa. Não. Cara, a gente tem report de FOB, cara, logo à frente de nós aqui. Transporte deles a 300. É de supply. Não, transporte. Tem... Ali? Tá quase desgontado. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Sai, sai, sai. Ali, point up. Spawna nele rápido que ele vai durar. Não, não. Aqui, ó. Existe médico. Aqui, ó. Correu tudo pra cá, velho. Não, é alguém tirando a gente de W. Onde é que cê foi atingido? Por quê? Tá avançando, tá avançando. Galãozão, hein. Não, ela tem na rua com os homens. Ó, ajudou a agrandeira do Xandão do outro lado da rua. Tem inimigo próximo. Uhul. Dá um. Dá pra erguer ou não? Dá, dá. Erguer. 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 Duarte de casa. Onde eu? Onde eu? Acertou. Acertou. Deu alguns metros também. Eu desmutei lá fora, velho. Só que tinha um dedo e não tem... Espada na rua. Caralho. Caralho. Por que que cês tão morrendo desse cara, velho? Fala pra mim. Não fique na f***. Fala porque eu ganhei me ficar aí que eu fiquei fugindo. Tão me f***irando. O que que foi, Squad 7? O líder tem mais 2k daquelete que tá mais avançadopreendido Desculpa eu não vi cara não vi, eu sinto muito. Reporta de novo Tem um cara caído aqui na porta É, tô respawing bom Segura aí, peraí Deu dead Como é que tá aí o... Como é que tá aí o... Um, é pra ir pra sua munição? Negativo Nossa senhora, a gente já tá circulando vocês aí, velho Funda essa casa aqui, velho Peguei esse carro aí Dois, tem que dar, ok? Por que você não vai te atingir, cara? Ai, segura, segura Ai, olha Ai, o Gustavo Ele foi pra 210, não bota a cara Não bota a cara Tem inimigo flanqueando a direita Na rua dos pretos Eu te atingi aqui, eu te atingi Vai ó, 210 tem uma... Aí, pegou A quem que falou Porra, tá esse cara, velho Não bota a cara A anti-aira tá a sul da nossa posição Não bota a cara Tem inimigo na casa onde nós estávamos Arpa esse AT, deixa ele armado De marketing Ah, não bota a cara Não bota a cara Ó, Infanteria inimiga se aproximando A próxima Médico e Ives Não bota a cara Não bota a cara Não bota a cara Não bota a cara Eu morri com anti-air Eu morri com anti-aira Não bota a cara Não bota a cara Não bota a cara É muito bom Morreu Eu acho que eu acertei o gunner Negativo Negativo Ai, caí É, eu acho que eu não tava próximo Cuidado, cuidado Foda isso Tava próximo de pegar o gunner Só o caminhão era que tava parado Lançado É, Scott Tava brigando A ponte aérea É uma anotação 1,5 2,5 Segura os powers O tank tá avançando O tank tá seguindo ai pra direção ok, vamos spawnar em bravo 10 e eu preciso de um light at cara a gente sabe usar mas é onde? ah ta ok bravo 10 onde ai meu splade aqui saibidi ae não deixa pegar o light atriz anti-aérea dao mais alguma coisa? vai pra baixo vai pro me atriz tem light atriz pode ser acho que é melhor guardar seria melhor guardar anti-tank pra tank ele já vai dar uma resposta pro tank dele ok ah pega ai o anti-tank se tiver cara ai não tem tank ah tem dois tank tem dois tank e um fg pegou o drogas pegou o diner aqui peguei ele, ele mandou pegar? sim mais outra anti-aérea no hotel só fica de olho que vai aparecer o anti-aérea só fica de olho que vai aparecer a anti-aérea só fica de olho que vai aparecer o anti-aérea só fica de olho que vai aparecer o anti-aérea boi, o anti-aérea em hotel na avenida principal aham, vai continuar Vamo lá Utilizando a marca Anti-aérea parada exalta a Mitra Marca em hotel Terreno, pode ir Levei tiro de 120 Arma fake, já já vai ter que ficar Anti-aérea É, tem anti-aérea aqui nossa Sendo montada aqui em hotel 12 Lembrando que a anti-aérea que a gente ta falando É o anti-aérea aquele camionzinho Que tem aquela arma atrás Acabei de pegar um cara no matagal aqui Fica atento Ó, tiro vindo de sum 165 Atenção nesse matagal aqui squad Contato, 150 RPG Caiu Pô Vamo lá Checa essa área aqui galera, não ta limpo não Contato, 210 Entra galera, entra em ar de bandeira que ta caindo o hotel Contato, 150 Na casa caiu, quem caiu? Médico? Vou te levantar Vou te levantar se não se mexe velho Só tira suas pernas da parede, direita o corpo Vocês estão avançando pra bravo? Não, eu só tô limpando essa área da flare aqui Eu tô tendo contato Ok então Enquanto eu não tô avançando Ok, Rito e Dragos, caiu aonde? Tô te ouvindo já, Rito, aguenta aí Fica com o kit, fica com o kit Fica com o kit e mantenha sua posição difícil Isso Ok Deixa que eu levanto Esse granadeiro foi nosso Toma tiro filha da puta 762 Vai Rito, fala comigo Comando quiser mandar uma marca aí pra jogar mordeiro O colega meu aqui, ele caiu Tô 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 Eu quero esses caras chegando aqui Mais alguém médico? Puxa o fuzil, olha pra leste, olha pra leste, olha pra leste Leste da casa de vadeira, cara Deu dead Fica olhando pra lá Alguém levou dead? Não Precisão de arcar o lado, né? Comando, eu tenho um tanque ou a PC perto de mim aqui? Impece a de médico, fala no local comigo Só tem a PC em salvamento Pessoal, repassa informação no PC aí, de novo? Não se mexe É, eu tô ouvindo aqui, tem um... Mais alguém médico? Ok, peraí, já chego até você Aonde tá a PC? Eu tô curando aqui, recua, vai pra retaguarda do squad Positivo Peraí 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 Eu sei que eu vi na esquina aqui, cobre eu que eu tô curando aqui, velho. Olha, olha pra W, olha pra W, 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 W. Eu vou te levantar, sai daqui, velho, corre pra W toda vida. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Alguém mais só de médico. Fala do local. Continua falando. Tô com medo de desligar. Ele já bate, peguei. Tô com uma batida. Recua, squad, recua, recua. Sai daí, sai daí, recua pra fobia. Tem a squad 6 a todo squad, estamos sob fogo pesado em nossa posição, não vamos conseguir segurar fobia. Tô com medo de desligar. Recua, 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 recua. Tô dando... Tô com medo de desligar. Tô com medo de desligar. Cuidado que morreu, o que que eu faço? Não dá, mas tinha dos dois lados. Se eu levantar assim... Recua, recua, recua. Quem spawnou avança pra marca. Quem não tá na marca é tudo. Fui eu. Vamos parar agora. Mano, que trocação de tiro gostosa agora, velho. Agora tá uma beleza, cara. Nossa, eu gosto quando troca tiro assim. Tem ninguém de medo. Tipo bem aqueles filmes de ação, né? Eles não reviveram... Aqui aí, squad, vamos abrir esse flanco de novo. Mas vamos dominar quem tá na retagorda aqui, ó. Como é que tá essa esquina quem tá na frente aí? É... Lá na frente onde vocês morreram. Eles jogaram fumaça pra reviver os aliados que morreram. Dark Fusilê. Ele levanta do seu lado, meio de cá, velho. Pessoal, APC que estava... Em Sofratern Fields, abatido. É... Qual aconteceu no PC? Não, é... Foi, tá? Eu estava em... Tem breacher comigo aqui? G13 que pede... Sim, por quê? Guarda dessa mesa telhada aí. User in your channel timed out. Tá pilado? Oi? Bora. Bora. User entered your channel. Guardando posição. Ok, no telhado aqui vai ficar... Breacher automática e médico. Ô... Tem o squad inteirinho passando a 75 lá no final... Recolhe a corda assim que você subir, ô... Breacher. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Volta, 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 volta. Vem comigo. Fala comigo aí. Quem tava falando? Desculpa. Qual que é a situação? Esquadrão inteiro passando a 105. Copiado. Agora a gente tem poder de fogo do telhado ali. Mantenha essa esquina. Pode abrir? Pode abrir fogo da metade aqui, galera. É, eu quero... Eu quero mortes. Se eu pegar fogo... Caralho. É, atenção. Tá, cara. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muito contato com a marca. Ah, naquela marca lá. Viu, viu? Ok, galera. Seguinte. Opa! Fala aí, véi. Tem uma R tocada. Opa! Minha última aqui. Hum... Vai demorar um pouquinho, cara. Mas aguentei que eu vou. Você acha que eu devo entrar aí? Você acha? Sei não, cara. Porque, ó... Toma em... Esbeneta 610 tickets pra nós. Rito, você caiu aonde, cara? No telhado. Ah, não. Médico, levanta o Rito. Você tá indo no telhado, não tá? Ah, meu Deus do céu. Galera, inimigo vindo pela... Pela Florester ali. Médico, recua lá pro Rito lá, velho. Primeiro. Vai pro Rito. Ele tá no telhado na minha maca. Recua, médico. Recua, recua, recua. Tô sem visão do inimigo. Bernabé, vem junto com o squad aqui, véi. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Que? Médico, recua. Não sou médico, não. Cadê o médico, véi? Eu tava ouvindo que alguém tava com kit médico. Eu tava com medo. Amigo, eu tô sem parouro. Pô, meu Deus. Beberem, eu tô sem o médico. Cadê o médico? Cara, cadê o médico? Peraí. 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 Quanto mais tempo vocês demoram, mais tiros a gente toma. Com menos amigo em pé, a gente tem pra não bater. E voa pra marca, alguém pega o kit do Rito no telhado, joga a corda pro médico subir. Ô, consegui pegar os aviões de patente 3, cara. Ó, aí sim, também. Até aqui você ficou jogando, seu cara. Eu fui fugir da bola. Até eu cheguei umas 11 horas. Eu dormi, gente. É. Ah, corre a réplica, corre a réplica, corre a réplica, corre a réplica e eu comecei a jogar. Eu vou aproveitar o prévio, né? Ah, pode crer. Falei, nem vou entrar no pé. Nem vou acabar em 3 horas. Acabou de acabar, foi uns 10 minutos que acabou. Falei, bicho, vou jogar até acabar essa porra. Peguei um 1.51. Acabei... Caraca, não posso dizer. Sabe aquelas metralhadoras que eu vi? Tô ligado, subindo 50. Tu, 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 tu. Então, são 4. São 4 por 6. Eu não vi, hein? Malandro. Hoje eu não sei que você gostou de testar esse piquetinho não. Joguei atrás de um avião. Olha o... Aí eu... As duas... Pegar fogo. Tu, tu, tu. Falei, carai... Não, mas demorou, demorou. Não, essa gente chora, aguenta aí. Beleza. Eu vou entrar aí pra jogar comigo. Galera, cuidado com quem tá saindo desse... Essa fobia aí, cara. Desliga pra mim. Conseguiu levantar no telhado aí? Cuidado, tá só direito. Não, mãe. Preciso de munição. Ah, cara, ele apareceu em uma supermóvel. Ele apareceu em uma supermóvel. Eles estão dominando o biolo da flag ali, cara. Quem que tá precisando de munição? Eu preciso de médico na vaca. Bernabé, acompanha o médico, faz a proteção dele. Acabou de cair. Tem, tem. Tem, tem. Acabou de passar indo pra UF. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Cadê o tráfico? Cara, por que que... Por que que não tem um monte de tráfico, velho? Que tráfico? Pega ele, buraco. Dá, vou ter no CT. ECO 3.5.7. ECO 3.5.7. ECO 3.5.7. Próximo, então. Galera, os outros squads que estão avançando pra flag, cara. É preferível que vocês eliminem o ponto B lá, cara. A FOB, o hideout deles. Precisa aportar esse reforço aqui que a gente tá sob fogo pesado na flag. Ponto B? Ponto B? Ponto B? Ponto B? Ponto B?